Não venha falar do que se passou Não me venha com promessas de amor Me respeite por tudo que fiz Nem quero saber o que essa gente diz Só vou em frente sem olhar pra trás Siga o seu caminho, esqueça rapaz Paramos aqui, tudo acabou Foi só mais uma história de amor Pega essa visão, vai ser feliz Pra curar a cicatriz A marca da separação Quando erro o coração Falso amor, tem muito por aí Pago pra ver, sou de questão Não sou mulher de uma só paixão Na vida vim pra ser feliz Sem essa que o destino é quem me diz Tomo as minhas próprias decisões Só escuto a voz das minhas razões Vou em frente, sou mulher Eu vou me autossocorrer Um novo amor vou procurar Estou nessa vida pra amar Sem essa de querer me convencer Não sou mulher de me render Pega essa visão, vai ser feliz Vá com Deus Falso amor, vá com Deus Meu coração esfriou Não fico com ninguém Não tem pra ninguém Que me cause dor Que me cause dor Vá com Deus Vá com Deus Falso amor, vai com Deus Meu coração esfriou Não fico com ninguém Não tem pra ninguém Que me cause dor Não venha falar do que se passou Não tem pra ninguém